Boa noite, Cão. Oi, Laércio. Um beijo. E olha o canal do YouTube. Muito obrigado. Cão, passando aqui, só pra te falar aí, você falou a respeito do trabalho que você exerce, que é cansativo, né, e tal, que influência do seu trabalho há bastante, mas pra te dizer, cara, que o seu trabalho é super importante. Muito obrigado, Laércio. A gente que te segue, tem o maior carinho por você. Obrigado. A gente se sente até meio que presente, né? Apesar desse momento aí, apesar que o Chico tem outra vida, ainda mais a gente se sente muito presente quando você tá aí nas lives e tal. Quer dizer que o seu trabalho é muito importante, cara. Graças a você também, parei de financiar a moto, né, diminui meus gastos e tudo, e não fiz consórcio, e acabei não criando certas dívidas, né? Pelo menos reduzi bastante. Comprei uma moto no cartão de crédito, uma moto usada, 2020, e saí da Honda, e seus adesivos cabra carinhos, e fui pra Yamaha que fez a 150, né? Muito bom. E é uma moto que eu tô muito satisfeito. Maravilhoso. Uma moto que me ajuda a trabalhar no dia a dia também, né, econômica. Graças a você a minha visão mudou com relação a motocicletas e tudo, e graças a Deus e a você, a gente acaba tendo uma visão diferente de outras marcas e tudo. Você faz um trabalho maravilhoso, tá? Obrigado, Laércio. Que delícia ouvir isso. Obrigado, cara. Desculpa aí o áudio longo, tá? Mas só pra dizer, cara, que a gente aqui tem o maior carinho por você, eu tenho o maior carinho por você, e por tudo que você representou, tá? Hoje a gente tá fazendo dívidas, a gente que é pobre assalariado, mas a gente é meio sem noção, e acaba fazendo umas dívidas que a gente não pode nem arcar. E graças a você, eu tô numa situação melhor, e não fiz aquelas dívidas com motos cabra carinhos, viu? Pois, eu tô no trabalho aqui acompanhando a sua live, tá? Um forte abraço pra você, Chicão. Tudo de bom pra sua vida, pra sua família. Obrigado, meu irmão. Tem mais, tem mais. Chicão, e só uma pergunta pra você aqui com relação ao preço das motocicletas. Hoje as motos aí estão chegando na casa dos 20 mil, 25 mil. Como é que você vê aí com relação a... Escreve a sua opinião aí. Nós pobres, maiores assalariados, como é que você vê com relação aí? Vai chegar um tempo que eu posso até estar... tá com a visão errada, mas eu vejo que vai ficar muito difícil pra um pobre hoje em dia ter uma moto, que a moto financiada vai bater aí 40 mil, né? Pra uma pessoa que cumpriu um pouco com salário baixo, vai ficar bastante complicado. Já a gente tá vendo consórcios aí de 60, 72 parcelas aí de consórcio. Como é que você vê aí a sua visão com relação a isso? Forte abraço. Tem mais. Até nós também aqui, Chico, que a gente trabalha também em aplicativo, né? E as corridas muitas vezes não estão valendo muito a pena e tudo e financiar uma moto pra pagar com corrida às vezes não tá dando muito certo. A Uber não tá pagando essas coisas todas pra moto. É verdade. Corridas, geralmente, muitas vezes, abaixo de um real km. Entendeu? Então, por isso que eu te fiz essa pergunta também. Sim. Muito bom, Maestro. Desculpa aí o áudio longo, viu, Chico? Um abraço aí, tudo de bom e boa noite. Lá, S, um beijo. Você simplesmente sintetizou o que acontece com o brasileiro, né? E com o trabalhador. Infelizmente, os trabalhadores cada vez mais cada vez mais não conseguem alcançar uma prestação trabalhando, né? A prestação, ela fica tão alta que não compensa às vezes trabalhar pra pagar a moto e ainda sobrar. Às vezes o cara só trabalha pra pagar a moto e sobra muito pouco pra ele poder manter a moto e ainda se sustentar. E é isso que tá acontecendo com muitas pessoas. Eu não recomendo a ninguém fazer consórcio. Consórcio não é uma forma boa de adquirir nada. Nunca foi. Na realidade, o consórcio ele só se se estabelece em países que as pessoas são ignorantes, que as pessoas não têm na realidade educação financeira. Consórcio só tem aqui no Brasil, tá, gente? Só tem aqui no Brasil. Essa modalidade de compra consórcio é jabuticaba. Só tem aqui, tá bom? Não tem em outros países. Existem outras modalidades de compra, mas não é consórcio como é feito aqui. Porque é um país com pessoas sem nenhuma educação financeira que não sabem trabalhar o dinheiro em seu benefício. Então, como essas empresas de consórcio sabem disso, elas se aproveitam pra tirar proveito da ignorância da população. Só pra vocês terem ideia, vocês sabem que eu sou um trouxa em reabilitação, eu fiz um consórcio em 2019, eu também sou um idiota, tá, gente? Eu sou um trouxa, eu sou um estúpido, mas eu tô em reabilitação desde 2019, paguei um ano de consórcio numa tracer, ou seja, a minha prestação era altíssima, mas tava dando pra pagar, tava tudo certo, e meu plano era, eu era tão estúpido que eu também achava, gente, quando eu falo de estúpido, eu estou me colocando na panela, eu me sinto estúpido ainda, mas eu estou em reabilitação, então eu não tô dizendo que você é um estúpido e eu sou melhor do que você, não, eu tô junto, estamos de mãos dadas, afundando, só que eu tô conseguindo sair dessa, eu me libertei, mas continua um estúpido, porque eu fiz essa bosta, eu paguei de 2019 até 2020, foi um ano, eu recebi 50% do que eu paguei, eu recebi agora, eu só recebi 50% do que eu paguei, não foi pouco dinheiro, foi muito dinheiro do que eu paguei, foi um ano pagando a prestação de uma Tracer, não foi pouco dinheiro, eu recebi só 50%, ou seja, de 2020 a 2024, quatro anos, eu perdi 50% do que eu paguei, não foi uma, gente, garanto a vocês, não foi pouco dinheiro, foi muito dinheiro, eles só me pagaram 50%, ou seja, o que lhe enganam dizendo que consórcio é uma forma de aplicar dinheiro, é uma mentira, porque se fosse aplicação, eu receberia 100% do que eu paguei, e ainda teria rendimento, mas não, o consórcio é tão escroto, é tão, é tão bizarro, que você, eles comem seu dinheiro, eles tiram seu dinheiro, eles cobram taxa administrativa, cobram multa, compram um monte de coisa, se você sai do consórcio, desiste, se fosse aplicação, como eles falam, a forma fácil de comprar, você teria seu dinheiro lá aplicado, e você receberia 100% do que você pagou, X anos depois, tá lá o dinheiro, tá lá guardado, rendendo, mas eles ficam trabalhando o seu dinheiro, rendendo pra eles, e ainda comem seu dinheiro, eu, sou a testemunha cabal disso, porque eu tenho documento, eu tenho prova de tudo, um dia eu vou fazer um vídeo só mostrando quanto foi que eu perdi, mas 50% do que eu paguei, eu perdi, tá, então não façam consórcio, eu sou a prova viva disso, de que eu sou um trouxa em reabilitação, então, Laércio, pra te responder, cada vez mais o brasileiro vai ter que aprender a poupar, não tem outra saída, os imediatistas vão ter que arrancar os cabelos do Fufu, ou ir de arrasta pra cima do Didi, aaaaaaah, das duas uma, entendeu, ou vai de arrasta pra cima do Didi, ou arranca o cabelo do Fufu a pinça, pede pra esposo ou esposo ficar arrancando os cabelinhos tesos do Fufu a pinça, ou não compram, no caso, é isso, ou vão se endividar da pior forma possível fazendo um financiamento pagando três vezes o valor da moto, fazendo um consórcio sendo trouxa, sendo passado pra trás, pagando alto, que tem gente que acha que consórcio não tem juros, os juros, ele tá lá na taxa administrativa, o seu boleto, ele cresce, ele aumenta de acordo com o valor da moto, se você financiar, você paga uma taxa de juros, verdade, mas o boleto não aumenta, se a moto aumentar, você tá lá com o teu boleto lá, valor fixo, entendeu? Enquanto você tá pagando lá o teu consórcio, trouxa, a moto vai aumentando o preço, o teu boleto vai aumentando, e se você tirou uma moto, a sua moto desvaloriza, porque a FIP desvaloriza no decorrer dos anos, mas o seu boleto não baixa, o seu boleto aumenta, sua moto desvaloriza, se você já foi contemplado, porque tem gente que você acha soda, Seu trouxa, entrei no consórcio, no primeiro mês eu fui contemplado, aí eu fico assim, putz, quem ri por último ri melhor, trouxa, porque o cara tirou a moto, continua pagando o boleto lá, ele se acha o máximo, mas o boleto dele, toda vez que aquela moto, que é o valor de referência, é a moto, zero, toda vez que o valor da moto aumentar, o boleto dele aumenta 10 reais, 20, 30, 50, e a moto dele desvaloriza, a tabela FIP dela vai só descendo, e o boleto dele só aumentando, ele é assim, putz, mas eu já tirei a moto, porque que o meu boleto tá aumentando? Porque você é um trouxa, você tá pagando consórcio, o consórcio é tipo um bolão, você continua pagando lá no teu boleto a referência de uma moto zero, porque o outro ainda não tirou, lá o teu grupo, vai ter milhares de pessoas, centenas de pessoas, que ainda não tiraram a moto, então você vai pagar a moto daquela pessoa que ainda não tirou, que é o teu boletão lá que vai estar sempre aumentando o preço, a sua moto que você espertão tirou lá, ela vai desvalorizar, porque a FIP desvaloriza, não valoriza, a valorizou não, porque a inflação comeu, lembre-se que aqui no Brasil tem uma coisa chamada inflação, pra quem acha que a moto, a minha moto, a FIP aumentou, mas vai tentar comprar uma moto zero, não vai, você não compra, a inflação comeu, então o brasileiro, de forma compulsória, vai ter que saber poupar, o brasileiro vai ter que aprender a colocar o dinheiro aplicado, vai ter que estudar, pra entender quais as aplicações simples, simples, e deixar o dinheiro aplicadinho, ter paciência, não ser imediatista, planejar, e o que é planejar? É levar muito tempo pra comprar, um ano, dois anos, três, quatro anos, e realmente, se entender como uma pessoa, que tem a dificuldade pra alcançar, mas pensar assim, eu vou esperar, eu vou andar de busão, vou andar de bicicleta, vou andar a pé, mas daqui a dois anos, um ano, quatro anos, eu vou comprar minha moto, porque eu tenho foco, então, o brasileiro, ele tem esses caminhos, ou o caminho, do choro, ou o caminho, de elevação mesmo, de autoconhecimento, de entender, a educação financeira, estudar, correr atrás, o nome disso aqui é informação, pega o celular, vai estudar, olha os canais, de educação financeira, busca a melhor aplicação, que não é, entrar na bolsa de valores, nada disso não, é uma aplicação simples, você vai botar lá teu dinheiro, e esse dinheiro vai estar rendendo, cada vez mais, eu vejo brasileiros, entendendo isso, como você, Laércio, cada vez mais, os brasileiros vão absorvendo, eu sou, mais um que está, botando bloquinho lá, da, plantando a sementinha, para daqui a, cinco, dez anos, as pessoas vão dizer lá atrás, pô, eu estou assistindo o conteúdo do Chico, e eu planejei, e comprei minha moto, eu tenho certeza, que daqui a cinco, dez anos, a cabeça do brasileiro, mudou completamente, em relação a, saber as arapucas, claro que vai ter idiota caindo, né, sempre ter, sempre vai ter um idiota, ou um grupo de idiotas, ou milhares de idiotas, mas vai ter também, uma grande quantidade de pessoas, que vão saber, o que não fazer, ou seja, o que fazer, e o que não fazer, e vão espalhar, vão replicar, serão replicadores, para outras pessoas, dizer, cara, não faz isso, não faz com sócio, não faz financiamento, ou faça um financiamento, dando mais de 50% de entrada, para reduzir sua parcela, seus juros, então, eu acho que o caminho é esse, tá, sim, teremos motos mais caras, financiamentos caros, mas ainda assim, temos outras possibilidades, pessoas comprando no cartão de crédito, na forma de crediário, cartão de crédito, agora tem o modelo crediário, taxa de juros menor, pessoas comprando, com parte à vista, ou seja, parte pago, em dinheiro, ou seja, 50% do valor em dinheiro, à vista, e 50% dividido no cartão de crédito, a moto já sai no seu nome, taxa de juros baixa, e ainda ganha cashback no cartão de crédito, algumas pessoas vão entender, pô, eu tenho crédito consignado, eu trabalho CLT, eu tenho crédito no banco, que eu recebo meu dinheiro, crédito consignado, a taxa de juros é muito baixa, então, eu vou pegar um empréstimo no banco, com crédito consignado, já sai na conta, na fonte, todo mês, por isso que a taxa de juros é menor, porque o banco tem certeza, de que ele vai descontar na folha, lá na fonte, todo mês, então, pô, eu vou pegar um crédito consignado, vou dar, sei lá, 50% do valor da moto, 40%, e pego um crédito consignado, cada vez mais o brasileiro, ele vai entendendo, tudo isso, é educação financeira, cada vez mais o brasileiro, de forma compulsória, ou seja, forçosa mesmo, brute force, ele vai ter que se virar, não é o caminho, o caminho não é o consórcio, o caminho não é somente o financiamento, existem outras formas de se adquirir motos, carros, bens, sem você pagar 3, 4 vezes o valor, tem como, tá, o problema é que as pessoas não sabem, não querem saber, elas vão no caminho que, supostamente, é o mais simples, e acaba sendo a Arapuca, um beijo, Luiz Laércio, muito obrigado pelo seu carinho, fiz essa canção, pra encontrar meus amigos, e quilurei avisos, o red flag, mas na hora fez sentido, e esqueceram de me contar, não adianta sorteio dar lance, mas tinha tudo escrito, Sou um trouxa do consórcio em reabilitação, me desculpe, desabafo, já tem quase dois anos nisso, vou pagar agora a próxima prestação, Essa é a balada do trouxa em reabilitação, Sei que tem avisos, pedidos, mas não aguentei a tentação, estou há quase dois anos nisso, peço sua atenção, quero te dizer, que hoje não faz mais sentido, guardar meu salário, e depois pagar alguém, para guardar meu dinheiro, que eu mesmo juntei o mês inteiro, só fiz essa canção, para você não se sentir só, sei que na hora fez sentido, me dar um abraço, me ter a mão, porque agora somos mais de um milhão, se você acha que vai tirar sua moto agora, melhor ouvir de novo a sua canção, Sou um trouxa do consórcio em reabilitação, me desculpe o desabafo, já tem quase dois anos nisso, vou pagar agora a próxima prestação, Essa é a balada do trouxa em reabilitação, Sei que tem avisos, pedidos, mas não aguentei a tentação, estou há quase dois anos nisso, peço sua atenção, Quero te dizer que hoje não faz mais sentido, guardar meu salário, e depois pagar alguém, para guardar meu dinheiro, que eu mesmo juntei o mês inteiro, Só fiz essa canção, para você não se sentir só, sei que na hora fez sentido, me dar um abraço, me ter a mão, porque agora somos mais de um milhão, se você acha que vai tirar sua moto agora, melhor ouvir de novo essa canção, ol RTX. ... ollectricidade... o nem o e o mesmo tal